E aí, rapazes da que assistiu Aftermath, estamos de volta. Eu sou o Fabrício e hoje mais um vídeo pra vocês aqui no canal. Esse vídeo é da nossa participação na Gen Con em português que rolou há duas semanas atrás. Se você não viu, é hora de ver. E se você viu, vê de novo pra ver como o Luciano Bastos brilhou nessa live, cara. A ideia era juntar quatro pessoas pra falar das conexões entre RPG e jogos de tabuleiro. Num primeiro momento, era eu e o Gustavo falando das nossas experiências do RPG e quando a gente veio pro jogo de tabuleiro, o Sandro, que é um jogador de jogo de tabuleiro, mas que nunca participou de uma mesa de RPG e do Luciano, que joga os dois há muito tempo e tem informações técnicas e educativas pra falar sobre essa junção. Cara, o Luciano brilhou. Eu me considero uma pessoa que tava ali, tipo, no camarote assistindo o show que o Luciano deu. Tudo que ele falou do que tá sendo estudado da utilização de RPG e jogos de tabuleiro na educação, a comparação entre os dois, as diferenças, né? É muito engraçado. Ele começa o vídeo falando de uma grande diferença. O que que diferencia o jogo de tabuleiro do RPG, né? No RPG não tem um vencedor. É um desenvolvimento em grupo. O jogo de tabuleiro, por mais que o jogo seja cooperativo, tem um vencedor, né? A galera vence ou perde. Então ele traça esse comparativo e a live, cara, brilhou. Esse vídeo é sensacional. Ele foi gravado pelo Sandro e essa é a nossa versão que vem aqui. E também quero agradecer absurdamente ao Gustavo, que está todo esse processo com a Jancon em português pra gente poder fazer esse painel, né? Ele que liderou ali isso aí. Ele só me chamou, deu a ideia, eu topei. Ele tancou tudo. E o Sandro, cara, que faltando poucas horas, poucos minutos pra live acontecer, a gente mudou a hospedagem do painel da Twitch do Aftermath pro YouTube do Bordes & Burgers, que é o canal do Sandro. E que se você não conhece, vai lá e se inscreve. Porque o Sandro, ele matou nos peitos, segurou o problema, a gente conseguiu mudar tudo de lugar, criou os overlays e a gente conseguiu fazer a transmissão por lá. E o pior de tudo, né, cara, foi essa correria toda e quando a gente já tinha 15 minutos de live, a minha internet voltou a funcionar normal. Então foi um desespero absurdo, mas que a gente conseguiu fazer esse conteúdo. E eu tô colocando ele aqui no YouTube pra deixar ele registrado, né, pra qualquer momento, porque na Twitch ele vai sumir com o tempo. Então aqui no YouTube, a qualquer momento você pode vir assistir. Você que tá querendo falar sobre jogos e educação, é uma boa assistir esse vídeo pra ficar por dentro do que tá acontecendo. Eu quero agradecer a todos os apoiadores do Aftermath no PicPay, que colaboram mensalmente com a criação de conteúdo aqui do canal. Se você quer se tornar um, vai no PicPay, procura por Aftermath IBG, escolhe qualquer plano que você já ajuda a gente e participa de sorteio todo mês. E também quero agradecer aos nossos três patrocinadores, a Estante 42, que é uma loja física e virtual, que você pode comprar e o Lucas vai embalar bonitinho, despachar pra todo o Brasil. Há turnos que faz a bolsa maneiríssima, que eu sorteio todo mês aqui no canal, porta-dado de couro que não rasga, caneca temática, camisas, um monte de coisa legal, e a Gorila 3D, que imprime os componentes pra deixar o seu jogo bonitão em cima da mesa. Na descrição do vídeo tem um link pra todos eles, vai lá dar moral pra quem dá moral pro canal, e bora pra esse vídeo maneiríssimo. Agora vai, hein? E aí, rapaz, ainda que assistiu a Intermente? Porra! Meus amigos, antes de mais nada, palmas pra esse senhor que tá aqui embaixo, aqui embaixo de mim, não, do outro lado, do outro lado. Porra, Sandro Campagnoli do Picnoli. Merece! Meu irmão, pra quem sabe o sacrifício que é do Aftermath com a porra da internet da Claro, sabe o perrengue que a gente passa. E tipo assim, eu tô há 15 dias bonitaço, pim-pãozão, fazendo minhas lives. Hoje de tarde, decidi me sacanear. E tipo assim, 4h20 da tarde, falei, Sandrão, segura que o filho é teu. Sacanagem. A gente trocou uma ideia, passamos algumas informações, e o que a gente mudou foi a fonte de transmissão. Ia ser pela retweets do Aftermath? Ia. Mas não dava, por quê? O meu upload não está constante. Era pra estar entre 12 e 20 megas, e não passa de 5 e às vezes de spam capa 2. Pra fazer uma live toda gaguejando, pô, vamos usar uma internet decente do sul do país. Sacou? Então, o Sandro já ia fazer parte, a gente só trocou o local da publicação. Ao invés de ser pela Twitch do Aftermath, vem pra cá. Então, se você tá chegando aqui, pelo Aftermath, não conhece o canal Bordes & Burgers, já clica nesse inscrever-se aí, senão a gente não começa essa porra. Clica aí no inscrever-se logo, já vira inscrito do Bordes & Burgers, porque o Sandro fortaleceu absurdamente essa parada. Imagina, um prazer. Mas, enfim... Não fala que é prazer, não, que você não te abusa, maluco. Ah, quer dizer que você gosta? Eu tô inocente aqui, tá? Eu tô inocente, tá? Tô inocentão aqui. Eu quero agradecer a participação de mó galera aí, Feu Barros, Fábio Tola, um dos malucos pioneiros aí da galera do mato, meu irmão. Fábio Tola, né, Luciano, que jogava o Hammer com a gente lá na década de 90, Ilha do Tabuleiro. Porra, uma das crianças pensantes da Ludo, de Luderia. Bem-vindo aí, meu cupad. Tamo junto. Kaká, meu brother Kaká. Enfim, a gente se juntou aqui, e, primeiro, eles vão se apresentar, mas a gente se juntou porque a gente percebeu que existia dentro do nicho de jogos uma separação entre RPG e board game. E já tinham facções sendo montadas, cara. E dessa pauta, dessa minha visão, nasceu uma pauta que eu botei lá no canal, que foi RPG contra jogos de tabuleiro. Onde eu falo sobre essa ideia de ter nascido essa guerrinha, sacou? De jogo de tabuleiro e board game. Mas, enfim, o Gustavo virou pra mim e falou Fabrício, porra, tem uma ideia de uma pauta aqui, vamos fazer alguma coisa da Gen Con sobre isso? Na hora. E a primeira coisa que veio na minha cabeça foi o Luciano, que também tá participando aqui, que já vão se apresentar e tal. E o Sandro, porque o Sandro é um caminho reverso da gente. Então, o Sandro, ele tá mais aqui pra falar, não, eu vim desse meio e conheci esse meio aqui. Porque, meu irmão, não existe regra. E olha que maneiro, a gente vai chegar no final com a conclusão que dá pra você fazer os dois, ó. Eu já tô dando... Eu tô fazendo aqui corte tarantino. Eu tô começando pelo final, né? Então, eu já vou falar pra vocês que sim, dá pra fazer jogo de tabuleiro e RPG jogar junto. Olha que parada foda, maluco. Sacou? E a gente vai dar esses exemplos. Então, tô aqui me apresentando pra quem não conhece. Sou o Fabrício do Aftermath. Criou conteúdo há quatro anos sobre o Jorge de Tabuleiro e recentemente voltei a jogar RPG com frequência. O RPG da Fiel, que vai aos sábados quando a internet permite, lá na Twitch TV, onde eu peguei amigos meus, que são meus amigos há mais de 20 anos. Quase... A gente tá fazendo 19 anos juntos. Eu, o Márcio e o Guilherme, que é mais ou menos o mesmo tempo que eu conheço o Luciano, que a gente se conheceu jogando o Hammer 40K. E a gente voltou a jogar RPG. Então, eu vou querer agora que se apresentem começando pelo Gustavão. Manda aí, Gustavão. Fala, galera. Beleza? Pra quem não me conhece, eu sou o Gustavo Lopes do Gambiar Board Games. Tem um podcast aí que já convidei aí, tanto o Sandro quanto o Fabrício. Já estão fazendo participação dos meus lucros negativos do podcast, né? Então... Mas estamos juntos aí pra falar um pouquinho sobre as conexões entre os jogos de tabuleiro RPG, né? Inclusive, no meu caso, como o Fabrício comentou, eu comecei no card game, no RPG, e depois eu passei pro board game, mas é muito interessante a gente entender que essas conexões, elas são do ponto de vista do design dos jogos também, mas também do ponto de vista da experiência, né? Nem sempre é muito aparente isso, mas... E como o próprio Fabrício já deu spoiler já, são questões que podem conviver juntas, né? Vai agora, Sandro. Valeu. Pessoal, boa tarde. Aqui é o Sandro do Borzimburgers. É um prazer estar participando com esse mestre aí, Fabrício. De mais aí, uma sessão aí pra tentar mostrar pra vocês. Eu tô do outro lado, na verdade, eu comecei com board game desde o começo, nunca tive nada de contato com RPG. Minha paixão sempre foi desde 15 anos atrás com board games, né? E daí, eu comecei a conhecer aos poucos o RPG. Então, a gente tá com o mestre Luciano Bastos e vai poder dizer, basicamente, pra gente, como que é essa reversão e essa interação? Porque, pra mim, eu comecei a conhecer KDM, conhecer Gloomhaven, comecei a ter experiências até com jogos mais Ameritrash e tal, que trazem aquela sensação de evolução de personagem e tal, mas foi depois, né? Então, vou poder contar pra vocês um pouquinho como foi a minha experiência vindo do caminho reverso, né? Sim. Vai lá, Luciano. Bom, eu sou o Luciano Bastos, algumas pessoas aí devem me conhecer da TGM, né? Da The Game Maker, mas eu também sou professor do ensino médio, sou professor de filosofia e história e sou pesquisador, gente, da área do lúdico na educação e tô aqui pra compartilhar com essas três feras aí um pouco da minha, aqueles meus dois centavinhos ali de contribuição nesse papo aí que eu achei fantástico pela provocação e, claro, né? Pela tentativa do Fabrício aí, bem humano, de acabar com essa divisão que não gera nada e é só desagrega, né? E a gente tá falando de um hobby que prima pela socialização, então, galera, é pra ficar junto, todo mundo, a diversão do jogo é pra ser compartilhada. Bem, então é o seguinte, eu não vou entrar aqui, ah, eu comecei a jogar RPG lá no final da década de 80, 90, com o Xerox e tal, eu não vou entrar nessa parada, mas o RPG foi o que começou esse meu ambiente lúdico depois daquele war, daquele banco imobiliário que tu jogava lá quando eu era criança. A primeira vez que eu vi algo diferente disso foi o RPG, né? Eu achei do caralho, porra, eu vou ser um personagem, vou contar uma história, e isso foi maneiro, porque dentro da minha família minha tia e meu pai piraram quando eu falei que era um hobby em inglês, cara, porque naquela época só tinha livro em inglês. Aí, porra, o Fabrício tá querendo, porra, com 13 anos de idade, 12 anos de idade, entreter com alguma coisa em língua estrangeira, olha que parada maneira. Vamos ver isso aqui, vamos ver qual é. Aí meu pai comprou uma coleção de livro, de dicionário, Micaelis, inglês e português, português e inglês, eram quatro fascículos cavalares e tal, sacou? Minha tia me ajudou a comprar os livros e tal, foi bem maneiro. Mas, enfim, quando eu comecei a fazer o do board game a coisa mais frequente na minha vida, eu já tinha começado a reparar que existia pessoas que falavam que, ah, aqui é um evento de board game, não tem espaço pra RPG. Eu ouvi uns caras falarem isso, tá? e, tipo assim, porra, pra mim não me afetava porque é aquilo, né? Tu não sente a dor, né? Eu não tava vindo lá jogar RPG, tava vindo lá pra jogar board game, eu achava aquilo, porra, sério? Que não pode ter um espaço pra RPG num evento de board game e tal? Mas eu achava que aquilo era pontual só daquela pessoa. E, tipo, deixei pra lá. Quando começou a aparecer as editores de board game, a única editora que a gente já tinha, que era, na verdade, as duas únicas, que eram completamente ligadas aos dois mundos, era a Redbox que virou a Buró e a Conclave que publicou o RPG no passado e foi vindo depois pro board game, né? Então, eram as únicas duas. A Devir também, que sempre publicou o RPG e depois começou, o GURPS veio pro Brasil pela Devir, o Vampire e tal, e depois ela veio com o lance dos board games também e isso pra mim sempre foi uma coisa natural porque na loja que eu entrava... É, mas a New Order não fazia muito board game no passado. Não, ela foi o contrário. Ela chegou do RPG, né, e produziu o card game do Shadowrun, enfim. Isso aí, isso aí, isso aí. Então, as lojas que eu frequentava aqui no Rio eram lojas que vendiam os dois. Então, eu não conseguia enxergar essa diferença. Isso, isso, era uma prada que não existia pra mim. Todo mundo fala que a criança ela não nasce com preconceito, né? É a sociedade que bota o preconceito na cabeça dela. E eu me via pouco assim. Eu não existia segregação entre board game e RPG porque os dois conviviam no mesmo ambiente que eu frequentava. Eu chegava na gibiteria no centro do Rio de Janeiro, você tinha lá o Battletech pra vender, o Illuminati pra vender, e tinha todos os gurpezinhos e aquele cheiro de incenso que o André botava lá, mano. Pra gente ficar fedendo de lá. Sacou? Então, todo mundo viveu isso. O Chamu tá aí no chat. O Chamu vivia isso. O Luciano vivia isso. A gente precisava desse ambiente pra poder é... 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 fazer... poder ter essa comunicação entre os mundos. Não tinha essa separação. Aí o Fábio Tola botou aqui o lance do Magic. É porque o Magic era uma parada mais competitiva. Então, o Magic, ele veio e se popularizou muito mais rápido do que qualquer parada. e aí é mais um problema porque eu fui, entre aspas, pro player de Magic. De 94 a 98, eu joguei Magic sério. Eu tinha horário de treino de Magic, horário de pré-vestibular e horário de academia. Olha aí pra dar louca. E tipo assim, mais uma vez, eu não vi essa separação porque o lugar que eu comprava Magic era o lugar onde eu comprava jogo de tabuleiro, era o lugar onde eu comprava RPG. então me surpreendeu quando eu comecei a ver isso, mas no primeiro momento era da parte do pessoal que produzia evento de jogo de tabuleiro. O cara achava que não tinha espaço ali pro cara do RPG. Do Magic até concorda um pouco porque quando vem a galera do Magic, eles vêm com um bonde e ocupam as mesas todas e ninguém joga mais nada. E porra, hoje tu vai jogar Magic online aí, mano. Tem Magic Arena aí e tem campeonato de Magic. Então, geralmente, o cara vai pro campeonato de Magic. Quase todo final de semana, tem lojas com campeonato de Magic. Então, acaba não sendo um espaço segregado. Alguns espaços do Rio morreram por causa disso, porque houve uma invasão absurda do Magic e aí não foi nem o jogo em si, era mais um problema de pessoas e de mercado de troca de carta que virava o bazar de Bagdá ou bagulho, sabe qual é? Tem até uma loja que chama Bazar, mas não tem nada a ver com ela. Tipo assim, o local virava um inferno porque era cara anunciando carta, vendendo, tu não conseguia jogar nada. Nem Magic. era só pra negociar a parada. É, era complicado, cara. Então, é... E recentemente, teve, ano passado, no Diversão Offline, teve a Galápagos um espaço maneiríssimo pro lançamento do D&D quinta edição, né, com um espaço fechado, com a ação, com o Diogo Braga, o Afonso Solanda e o Tio Shimu também mestrando. Teve mais gente mestrando, mas eu não me lembro agora. não sei se teve ou não, mas eu não me lembro o nome. E, tipo, jogando D&D com aquela galera, isso foi maneiro. E teve gente falando, pô, a maior editora de board game com espaço pra RPG, porra, que bom. Né? Né? Eu encontrei com o pessoal do Game Chichila, com o mestre Pedroca, lá da formação Fireball, no Diversão Offline do Rio de Janeiro e falei, cara, eu voltei a consumir RPG por causa de vocês. e o Aftermath já existia há três anos. Sacou? E eu comecei a perceber o contrário. Já teve cara que falou que, ah, você agora só quer saber de jogo de tabuleiro, né? Então, não chama mais a pessoa pra jogar RPG por causa disso. Então, a gente tá aqui pra isso. Tá? Isso aí é pra dar essa entrada, pra já dar essa pernada inicial e a gente poder conversar com essa coexistência entre os dois. Como o Luciano vai ter o plot maior pra gente poder começar, eu queria primeiro, Gustavão, você partiu da RPG também pro board game? Como é que foi essa parada? Sim. Na verdade, até é engraçado eu tola falar dessa parada do Magic versus RPG porque eu vivi isso. Porque eu gostava de Vampira Máscara e eu gostava de jogar Magic, né? E o meu irmão, a gente jogava Magic desde 95. O meu irmão cresceu jogando Magic. Eu jogava Pokémon TCG, já joguei Yu-Gi-Oh! também, já joguei tudo. todos esses card game aí e a gente jogava RPG. Drogas pesadas. Drogas pesadas. Spellfire, né? Mas isso aí é outra história. E aí a gente jogava RPG na escola às vezes, juntava os amigos e jogamos Vampira Máscara, jogamos GURPS. Eu lembro que eu recortei da Dragão Brasil uma ficha, né? Tipo, era uma coisa mó legal, assim. E uma parada que era uma diversão que fazia sentido na época. A gente começou a testar autossistemas, teve uma época que saltaram 3D e T aqui no Brasil também, que era um sistema que pra nós era menos burocrático. Então a gente começou a jogar 3D e T por conta disso. Mas eu migrei pro board game porque quando lançou o Zombicide aqui no Brasil, eu enxerguei no Zombicide algumas características que existem no RPG que eu não precisaria desenvolver antes porque quem joga RPG sabe, gente. Tem muitas sessões de RPG que acabam na ficha. A gente fica, tipo, uma semana fazendo ficha, aí, putz, agora dá aquela preguiça. Depois a gente joga. Cara, a gente no Papo de Louco já tentou várias vezes jogar o Call of Cthulhu e fica, tipo, uma semana fazendo ficha, duas, três, aí, ah, putz, agora dá. A ficha é a diversão, né? É por isso que tem, se eu não me engano, acho que é o Role Player, que é um board game que ele brinca com isso, né? De você fazer uma ficha do personagem, mas é isso o jogo, tipo, né? E, assim, eu passei... Pode falar. Não, eu falo que o fazer ficha de personagem RPG é que nem a academia virtual. Vou criar uma academia virtual pra tu pagar 10 pratos por mês e não isso, sabe qual é? Exato. Tá malhando? Aqueles aplicativos... Fazer ficha de personagem RPG é a mesma coisa, cara. Não, faz a ficha aí. Vamos jogar RPG? Não, só faz a ficha só. Tanto que tem jogo de tabuleiro que é só fazer a ficha, né, mano? Exato. E aí, assim, eu passei, né? Eu parei de jogar Magic porque essa questão do bazar, assim, eu cheguei no momento que eu passei de alguma... Eu não me lembro qual foi a expansão que eu parei, mas eu me lembro que no Havnica eu tava, tipo, no top, assim, jogando muito mesmo, montando deck pra jogar campeonato e aí entrou o Tarmagoyf que é meu trauma do Magic que é uma carta que começou a aparecer super cara e aí veio aquele... Tinha aquelas land dupla lá que também era cara então a gente... Aí o RPG manteve. Aí o RPG começou a tomar muito tempo, né? Você criar ficha, ter que sentar todo mundo fazer sessão. Naquela época era assim, né? Tinha que sentar todo mundo fisicamente pra jogar. Então eu parei durante muito tempo e aí no Zombicide eu enxerguei isso porque cada um tinha um personagem você não precisava montar o personagem. Mas você durante o jogo adquiria os equipamentos, né? Você tem ali o dano... Era um negócio cooperativo. Aquilo explodiu minha cabeça. Eu falei, nossa, cara, não tem nada parecido. Eu nunca vi nada parecido. Eu tive experiências com outros board games, War, Jogo da Vida, Detetive e tal, mas nenhum era cooperativo. E o RPG, o legal era isso, de todo mundo sentar junto numa noite com bebida, comida lá, o salgadinho e jogar aquilo todo mundo junto cooperativamente, né? E aí, claro, como você vai ficando mais velho, né? Tipo, a gente tá mais velho, tipo, você tem que ficar pensando criando história o mestre. O Zombicide não precisava de mestre. Foi aí que a gente... Tem o tabuleiro modular também. Enfim, tem uma série de coisas que eu enxerguei no Zombicide um RPG fechado, sem burocracia, que é legal do RPG ter essa... Você criar e tal. Essa é a vantagem, né? Mas foi aí que, pra mim, fez essa conexão do jogo de tabuleiro com o RPG e aí foi a partir daí que eu acabei jogando, comecei a jogar board game aí. Já são mais de sete anos aí nessa brincadeira. Sim, eu acho que o grande problema, né, cara, do RPG era a dedicação que você tinha que ter de criar história, isso tudo. O Luciano, um pouco dos amigos meus que nunca parou. O Luciano, durante todo esse intercâmbio, desde eu parar de jogar Magic, jogar Warhammer, jogar jogo de tabuleiro, o Luciano fazia evento mensal na Ponte HQ aqui no Rio de Janeiro. E quem é do Rio de Janeiro da Ponte HQ é a meca do nerd carioca. Todos os grandes nerds de nome nerd no Brasil que vieram do Rio de Janeiro nasceram na Ponte HQ. Alexandre Ottoni, David Passos, o Pela Saco chama pelo nome próprio, né? Jovem Nerd, Azaghal, o... o... porra, Eduardo Spor, Rex, toda essa... Warhammer 3D, essa galera toda que tem essa carga nerd do Rio de Janeiro de criação de conteúdo, de escrever livro, essa porra toda, todos, todos nasceram na Ponte HQ em Panema. Porra. Do nosso grande brother Tassius, que fez um ano de falecido agora, grande brother nosso, tamo junto, brother. e ele formou essa galera toda. E o Luciano fazia um evento mensal de RPG lá, cara, que era o Jogando na Caverna, como é que era o nome, Luciano? Tinha o Saia da Masmorra. Saia da Masmorra jogando, era pra sair, eu botei pra jogar dentro, né? Tinha o Ponte do RPG e o último que a gente organizou lá foi o RPG Brazuca, que queria trazer só o Jogo Nacional. Isso aí, cara, isso aí, cara. Isso aí. Então, quando o board game ele veio tipo assim, caraca, vai me poupar o trabalho da parada. Por exemplo, muita gente botou aqui, ah, jogo de campanha, lembra muito RPG e tal. É muito essa parada, né? De tipo assim, vou, 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 vou ter uma facilidade, um facilitador a mais. Há três semanas atrás eu tava conversando com o Rafael Amon do Perdidos no Play, que é um canal sobre RPG, faz stream sobre RPG, e ele me falou, Dandes and Dragons quinta edição ou Gloomhaven? Eu perguntei o que tu achava. Aí eu me falei, brother, depende da galera. Eu hoje vou de Dandes quinta edição porque tem o Márcio da Fiel que vai fazer a porra da campanha no Roll20, maluco. Mas se eu não tiver essa galera, é Gloomhaven, cara. Caraca, mas o Gloomhaven é 900 prata. Malu, ó, pega o teu tempo pra tu montar uma campanha maneira no Roll20 da vida, compra os livros no Roll20. Ó, só pra você virar, só pra tu ter uma ideia, só pra você virar assinante boladão do Roll20 e comprar os livrozinhos pra ter a facilidade, vai dar umas 700 prata. Ixi, pior. Sacou? Vai dar umas 700 prata. Ó, eu, por que disso? Porque eu, a gente dividiu a conta lá pra pegar o Roll20, então eu tive que pagar. Então pra fazer a assinatura anual, comprar o, o pacote de livros pra botar no Roll20 associado pra fazer os linkzinhos bonitinhos, os mapinhas que vocês lêem lá no RPG lá, maluco, aquilo é pago também, aquela porra lá, mano. Deu quase 700 prata, maluco. Então pra ter esse tipo de entretenimento é quase a mesma coisa, vai depender da galera. Vai depender da galera. Vai lá, Sandrão. Ó, a minha história é totalmente diferente, né, porque na verdade eu não tive sessões de RPG, na verdade, acho que desde o começo, acho que o único contato que eu tive mais próximo foi o Hero Quest, lá no passado, uma sensaçãozinha, não dá pra dizer que é uma sensação, mas é um toquinho ali e tal, de personagem, heróis, aquela fantasia e tal, né, é que nunca me atraiu, na verdade, né, quem sabe, eu sou o Feld, fanboy aí, pago o pau pro cara e tal. Da facção do Feld. Eu gosto de, aquele ouro seco, entendeu, aquele ouro secaço, assim, sabe. Então, tipo, pra mim, essa questão fantasiosa, fazer personagem, nunca me chamou a atenção, né. Então, ao longo dos anos, eu não fui um jogador de RPG, diferente de vocês que começaram no RPG ou no Magic e tal, pra mim, eu tive dificuldade com essa abstração de criar, porra, você é um personagem aqui, essa questão até um pouco criativa, né, que você tem que ter, agora eu sou, agora eu sou esse personagem aqui e tal. Tem um amigo meu que fez um sistema de RPG, inclusive Ismael e tal, ele tentou me introduzir muitas vezes nessa parada, ele desenvolveu um sistema próprio de RPG, né. Daí ele me falava, assim, que ele era um anão e tal, e o anão era cego, e daí quando terminava a sessão, eles continuavam com o personagem, cara, tipo, cego se batendo na mesa, eu falei, cara, você tá brincando, cara, sério mesmo, terminava a sessão, cara, eles continuavam com o personagem, gente, você tem noção disso? Tipo assim, mas como assim, você ficava cego? Ficava cego, me tropeçava ali, e ficava manco, eu falei, porra, cara, como vocês fazem isso, né, eu tinha dificuldade, porque eu sou essa câmera mais exata, assim, né, tal. E daí, ao longo dos anos, assim, o primeiro contato que eu tive, não foi nem com sessão de RPG, né, foi com os jogos de tabuleiro, que trouxeram sessações de RPG, né, então, teve vários contatos, acho que o contato mais denso que eu tive, assim, que foi com um amigo nosso aí, o William, né, que é do canal e tal, mas ele, ele, ele falava do KDM, o KDM trouxe uma experiência de um universo muito denso, né, quem conhece e tal, até a gente fez um vídeo lá, duas horas, do KDM, porque eu não sabia que tinha tanta coisa, cara, até a parte sentimental do personagem, que coisa viajante, aquilo, KDM é o qual? É o Kingdom Death Monster? É, aham, Kingdom Death Monster. Ah, o Kingdom Death Monster. Meu Deus, gente, mas aquilo, ele não existe, é uma pira total, assim, tipo, que você emerge no personagem e tal, e daí teve o próprio Gloomhaven, né, Gloomhaven eu cheguei a jogar cinco sessões, né, eu joguei todo sábado de manhã, ia lá na casa e tal, do William e tal, né, a gente chegava lá, pra mim era um pouco difícil, quando ele me passou aquela ficha de personagem, e falou assim, cara, mas é o seguinte, são cento e poucos partidas, cara, aqui você vai pra você começar, se apoiar, falei, não, cara, como, não, cento e poucos, não, não tem condições, eu vou ter que vir cento e poucas vezes aqui na tua casa, sabe, não vai ter como, cara, são cento e poucos sábados, sábados, de manhã, cara, você acordando aqui, tudo ferrado, 52 finais de semana por ano, se tu for todo final de semana, são dois anos, exatamente, daí eu falei assim, pô, agora tu tá subindo, porque esse Gun Rainer é o número um do mundo, né, porque, pô, o cara criou um sistema aí, de muita jogatina, se investe caro, se investe caro, mas você tem jogatina pra cacete, né, cacete, a gente se costuma fazer aquele negócio, né, eu vou dividir o preço que eu paguei pelo número de jogatinas, então eu paguei 900, 800 pau, divido aqui por cento e pouco, fica, pô, barato a jogatina, até, você vai dividir por vários, oito ponto, pô, né, dinheiro de pinga, porra, a gente começou ali, daí eu tive a experiência primeira, de entender a evolução do personagem, entendi que o personagem demora também, porque eu achei o Gun Rainer muito lento, né, a gente que é tudo assim, pô, não sei o que, acostumado no jogo, pô, porrada e tal, eu achei meio lento, daí eu falei assim, não, é que isso aí vai acontecer lá na frente, uma aposentadoria do personagem, então por isso que de jogatina em jogativo, você evolui porra nenhuma, você evolui aquele negocinho aqui, olha, você ganhou aqui um sapatinho, esse sapatinho você vai usar, eu falei, cara, não, mas como assim não, 5 sessões pra tu amarrar o sapato? Falei, não, cara, você tá brincando comigo, cara, tipo, só que isso aqui não evolui porra nenhuma, eu falei, não, mas calma aí, você vai evoluir, só que, né, lá na frente, cara, 50 jogatina, para, se aposenta o personagem, então eu tive começado a ter, tive esses contatos, sabe, assim, comecei a ver, porra, que legal, né, tal, então foi aí que começou a nascer um pouquinho, com o KDM, essa conexão, se realmente ela é real, mas eu me senti imerso no KDM com o Willian, só falando, e jogando essas 5 partidas, eu tive a sensação, realmente, de uma evolução muito lenta, mas eu achei um pouquinho repetitiva a questão do combate, tá, combate, daí outra jogatina, combate de novo, daí combate de novo, daí combate, só fica em cima um pouco daquilo e tal, mas foi uma experiência primeira que eu tive, assim, de imersão num personagem com evolução, então, eu entendi mais ou menos qual que era a conexão do RPG, até deu vontade de ter, assim, algumas partidas, ou seja, a minha visão sempre vai ser de fora pra dentro, sabe, quem foi, de certa forma, assim, transportado pra dentro do mundo, não sei se, você não vai poder dizer melhor, que o expert aqui, eu não sei se isso aí pode ser considerado uma sessão de RPG, você jogar uma sessão de Gloomhaven, em que você tá com o personagem, você tá emergindo, você tá imerso naquele tema, né, obviamente, mas eu não sei se isso, por si só, seria uma imersão no mundo do RPG, foi essa a minha experiência que eu tive. a gente acaba de diagnosticar aqui, que nós temos uma pessoa que não entra no mundinho, pra ele não importa se o cubo é feno, é ouro ou cobre, o que lança é empurrar o cubinho, mas que bom que esse teu gosto, não te proibiu de conhecer o resto, sacou o que é? eu quis conhecer, entendeu, eu falei, cara, se esse jogo é o número um do mundo, tem que ter alguma coisa, por que ele é o número um do mundo, tem que ter alguma coisa, que atraiu os americanos, principalmente, agora o Brasil chegou aí, todo mundo comprando, quer nem saber se é mil, dois mil, comprar isso aqui, pau, entendeu, vende coisa, vende carro, vende tudo, só vou comprar esse negócio, do rei, entendeu, o que que é isso, tu tá quase botado, nessa vibe aí, então, Luciano, é com você pra me dizer, se essa minha experiência foi de RPG, ou ela é uma experiência muito simplória, que eu tenho que conhecer e emergir mais, pois é, cara, o Fabrício, quando ele fez o convite, e ele colocou o nome, né, do que seria o painel, eu fiquei, eu fiquei muito, muito satisfeito e empolgado, porque, cara, é uma provocação muito grande, assim, os colegas que estão aí assistindo, que são pesquisadores da área, eles sabem que, pra a galera que estuda teoria do jogo, RPG e board game são duas coisas diferentes, né, por quê? Porque existe condição de vitória em todo board game, e não existe condição de vitória em RPG, O objetivo do RPG não é buscar a vitória, o objetivo do RPG é você fazer uma composição, é você fazer uma narrativa cocriada, então, o gostoso do RPG não é a maneira como a simulação do real que está no jogo, é um conjunto de regras, né, que permite a gente fazer as coisas, seja o centro dessa ação, né, o Sandro falou aí que ele ama um bom euro, euro é aquele jogo, e ele falou que gosta do euro seco, ou seja, o euro é aquilo que, pois é, você cola qualquer coisa no euro, cara, sabe, você pega o euro e, ah não, é criação de ovelha, daqui a pouco é criação de perfume, daqui a pouco é manipulação de recursos, para a construção de ferrovia, e você está usando o mesmo set de regras, o RPG, ele costuma querer criar uma imersão, que ela é, de certa maneira, concomitante com o sistema, quando a gente fala de euro game e ameritrash, qual é a primeira coisa que vem na cabeça de vocês? Para mim é tema e isenção de tema, é tema contra isenção de tema. Para mim é um pouco de sorte, que é questão de estratégias mais elaboradas a longo prazo. Pois é, eles vendem experiências diferentes, o ameritrash, ele quer criar imersão, ele quer te dar um monte de carta, com itens, com objetos, que mudam o jeito que o seu personagem joga, e cria uma narrativa, e o euro não, ele quer te dar oportunidade de você saber, que se você perdeu, perdeu porque você jogou mal contra você mesmo, ou o outro cara foi muito bom na estratégia dele, Então, assim, eles oferecem experiências muito diferentes, tanto que o ameritrash, por ser mais imersivo, há essa disputa de política aí, entre a galera do ameritrash e do euro, e o ameritrash, que recebe esse nome, que é considerado pejorativo pela maioria, acabou batendo no peito e falando, não, é isso aí, é o ameritrash mesmo, porque ele ganhou a expectativa de um jogo, que tem essa característica, ele quer te imergir na experiência, ele quer que você realmente tenha um monte de poder, tenha um milhão de cartas, faz um monte de coisa, dá esse feste, os dados fazem as coisas diferentes, porque o seu personagem joga os dados verdes, e o personagem do outro joga o dado amarelo, porque eles são diferentes mesmo, e não sei o que, mas assim, se a gente for parar para avaliar friamente, qual é o elemento que está mais presente na modernidade, na contemporaneidade, e aí a gente pode falar de cultura, que está muito presente nos board games hoje, é a narrativa, tudo tem narrativa, você usa o cartão de crédito e tem narrativa, você vai comprar um produto, tem uma linha, porque essa linha faz parte de uma narrativa, você vai ter a camisa do Guardiões, lá da galáxia do primeiro filme, do segundo, mas a camisa tal tem os caras que apareceram no primeiro, ou então os jogos, enfim, e aí a brincadeira se expande, então esse elemento de narrativa, ele acaba tornando essa linha, entre a coisa da imersão e do sistema, um pouco estranha, mas, é o que eu estou falando, dentro da perspectiva da teoria do jogo, tem dois pensadores que eu gosto muito, que é a Kate Salem e o Eric Zimmerman, eles escrevem uma coleção muito boa, chamada Regra do Jogo, que ele vai dizer, no capítulo, que ele está explicando o que é o jogo, que o RPG não se enquadra na definição que eles estão propondo, porque como todo jogo tem um objetivo, e o RPG não tem, ele é uma experiência muito diferente, mas, aí a gente para para ver os RPGs modernos, e os board games modernos, e aí gente, é que a apiração é total, por exemplo, o que que diferencia o jogo de RPG do board game, nesse sentido da narrativa, você está literalmente no jogo de RPG, com a decisão dos personagens dos amigos, com a narrativa que o mestre de jogo faz, você está criando ali uma história, não é isso? Agora, o que que a gente faz nesse jogo aqui? Conta história. Você sabe, eu vou jogar um cubo, e eu vou contar uma narrativa, e eu posso fazer o que eu quiser com essa narrativa, então, cara, é bastante complicado, eu dizer isso, aí agora, vamos lá para o lado do RPG, já que a gente está falando de linha turva, vocês conhecem esse jogo aqui? Este Corpo Mortal? Não, eu não conheço. Pois é, cara, isso aqui é uma obra de arte, criada pelo Brennan Taylor, é o seguinte, você é uma espécie de deuses americanos, vocês já assistiram a série, ouviram o filme? Sim, você é uma divindade que está presa aqui na realidade, enfim, e você usa fichas de pôquer, você aposta fichas de pôquer ao longo do jogo, envolvendo as suas paixões, o seu poder mágico, para você poder saber se você tem sucesso ou não nas suas ações. Cara, de onde vem, sabe, essa coisa da ficha? Porque a gente sabe que o jogo de RPG vem de um jogo extremamente baseado em regras, que é o jogo de guerra. Ou seja, o próprio jogo de RPG, ele já pulou ali uma linha, que é uma linha difícil da gente definir. E o RPG hoje, ele está buscando elementos lá dos board games, também para dentro das suas mecânicas, dentro dos seus sistemas. Outro exemplo, RPG, o Gustavo falou que gosta de um vampiro, de um lobisomem, não é isso? Beleza, aí você está lá. Galera, vamos jogar hoje um jogo aqui de vampiros e lobisomens, só que na verdade a gente vai ter também os humanos, que vão estar aqui participando de uma caça, porque as pessoas sabem que os lobisomens existem. Isso que eu estou narrando é um jogo de RPG, não é? Sim. Seria, um cenário para um jogo de RPG, mas na verdade você está jogando isso aqui, lobisomem por uma noite. Ou seja, mais uma vez, onde é que está esse limite? Eu tenho até uma outra versão aqui, que é essa daqui, eu e o Xamu, lá em 2008, sei lá, eram os primeiros castelos das peças, a gente começou a imprimir alguns desses jogos. Então, é uma linha que é bastante turva, assim, tem jogos de construção de narrativa, que eles não têm necessariamente, os elementos de um jogo de RPG. Mas aí, você vai ver, alguns jogos de RPG indie, que, por exemplo, recentemente, houve um movimento do Free RPG Day. Eu não sei se vocês ficaram sabendo disso. Foi semana passada, né? Pois é, foi semana passada, a galera fez uma distribuição de um milhão de jogos gratuitos, gratuitos, e eu acabei indo parar numa pasta lá da Drive-Thru, que tinha muitos jogos indie, né? Jogos underground. Cara, um dos jogos de RPG, você só podia jogar num dia de chuva, porque a forma de resolução de conflito deles, era olhando as gotas de água que caem na janela. Ah, isso é muito, isso é muito entorpecente. É muito grave. E se você for jogar o Amber, que é um jogo de RPG da década de 90, que é uma época muito criativa, mas que a galera ainda conhece pouco, né? Por causa do mecanicismo dos RPGs de 2000 pra cá, você não tem nenhum teste. Ele é um jogo de RPG unicamente descritivo. O meu personagem é bom naquilo, o seu personagem é bom naquilo outro, então, numa disputa entre nós, o ideal era que o personagem que for melhor numa coisa, faz, e o que não for, não faz. É simples assim. Então, nem testes você tem no jogo. E se a gente for levar essa discussão mais pra dentro dos jogos que surgiram a partir do movimento chamado The Ford, que é um outro movimento do RPG indie aí, que criou uma série de coisas novas, cara, tem jogos que você usa qualquer dado, por exemplo, pra você estar... Porque ele trabalha com... Resolvendo as coisas, né? Pois é, você vai usar pilhas de dados, aquele dice pool, e não importa se é D6, D10, D8, então, há uma desconstrução muito parecida com os elementos de alguns jogos de tabuleiro, e ao mesmo tempo, esses jogos de tabuleiro estão trazendo pra dentro da experiência do RPG, uma série de mecânicas que você só veria neles, né? O espaço que foi ocupado pelo Magic the Gathering, por exemplo, que o Fabrício estava falando aí, que a gente viu ali na década de 90, inclusive lá na Point HQ, eu acho que toda loja de RPG, de quadrinhos, de jogos, entre a década de 90 e 2000, ela teve uma mudança de público, a galera do RPG pra galera do Magic the Gathering. Essas cartas também entraram na conversa na década de 90 nos jogos de RPG, ou seja, você vê como um dialoga com o outro, a TSR lançou um sistema chamado Saga, do Dragonlance, que ele usava cartas, e essas cartas tinham números, e também tinham descrições, então, tiveram outros sistemas que usaram isso. E, finalmente, a gente chega agora em 2020, sei lá, 2019, 2017, e a gente vê a Wizards of the Coast lançando uma porrada de Dungeon Crawl, gente. Tem o Rafa Fachardalon, o Castle Heavenloft, o Masmorra do Mago Louco, Gloomraven, todos eles naquela pegada do Hero Quest. Porque é isso que vocês falaram, essa sensação que vocês têm gostosa da imersão, ela acaba ganhando nesses jogos uma representação que, na hora que o cara conhece o RPG, ele associa, mas ele não tem o problema que todos vocês falaram, que é o problema da contemporaneidade. Tempo. Quem é que tem tempo, velho? De ficar seis horas fazendo uma campanha que os jogadores vão cagar porque gostaram da porra do cachorro do gnomo na floresta e vai virar uma campanha buscar a filha do cachorro do gnomo, entendeu? Isso aí. Ficções longas, né? Muito longas. O que eu acho... O que eu acho... O que o Sandro falou de ganhar um sapatinho por final de semana, né? Evolução demorada, né, cara? Que eu pensava que uma evolução ia mais rápida, né? Mas é que um jogo de 180 partidas, 200 partidas, tem que ser devagar, né? Tem que ser um pouquinho... Cara, a única pessoa que evolui rápida foi tu hoje, mané. Tu subiu dois níveis aí de como preparar uma estreia em 15 minutos, né? Tu um pouco de 15 minutos, né? Essa sensação, Sandro, que você tá falando, que é a sensação de recompensa, né? Ah, poxa, fiz tais coisas e ganhei, é um elemento que tá sendo desconstruído também nos jogos de RPG. Tem muitos jogos de RPG por aí que já não tem mais esse esquema de, ah, fiz tudo, evoluí, ganhei. Não. Você vai mudar, sim, uma característica do personagem. O personagem vai ganhar, sei lá, um elemento narrativo. Ele vai... Essa ali... E outra. Quantas páginas você lê em Dungeons & Dragons hoje? Cada livro tá com 200 e pouca, né, Fabrício? Isso aí, por aí. Eu acabei de pedir o meu master lá pra Zizi da Poit HQ. Ou seja, você vai ler aí mil páginas pra jogar um jogo. Cara, hoje você tem um RPGzinho que são 72 páginas, 38 páginas que você lê ali entre ir no banheiro e dormir e acordar no dia seguinte. E você sai jogando RPG, porque eles também entenderam que essa questão do tempo ela é um problema, né? Tem uma empresa aí muito legal chamada Lampião Game Studios que faz uma porrada de RPG, cara, leve e divertido que o Jorge Malpassos tá publicando aí junto com uma galera que, cara, leve e divertido, você faz uma historinha ali em um dia, bota a galera pra jogar. Então... Então, acho que... E a experiência do mestre, sempre me impressou isso, né? Como tem aquela figura de... Eu acho que o mestre tem que ter uma certa experiência pra poder envolver a pessoa, né? Até que ponto ele envolve essas pessoas e tal? Tem que ter experiência porque ele pode estragar uma jogatina, né? Uma sessão de RPG. Certo? Mas aí, Sandro, faz o seguinte, você participa do Diversão Offline? Sim. Então, me diz que quando você tá na mesa e alguém para pra você e fala, então, pessoal, vamos jogar os dados, aí, você tá jogando aqui, você conseguiu, você alcançou o objetivo com o seu personagem, cara, muito legal, acontece isso e isso, agora você, o cara, o... Hoje, o mediador, ou o... Esqueci o nome do cara que faz a mediação do jogo, é... O dungeon keeper, overlord... Não, o cara no tabuleiro que faz a apresentação do jogo... O monitor? Pois é, cara, o monitor hoje, ele faz uma diferença que o mestre faria, porque ele é que vai promover a imersão e aí tem uma outra teoria do jogo que é a experiência. Se você cria uma memória afetiva foda daquela experiência que você tá tendo, meu irmão, você vai sair da mesa, vai lá na prateleira, pega o jogo, paga e leva pra casa. Porque você quer reproduzir aquela experiência foda que você teve no evento, com o bom monitor, na sua casa. Por que ir no Bords & Burgers é tão foda pra mim e pra minha esposa? Por que a gente relaxa aqui e vai lá comer um hambúrguer? Porque os monitores, meu irmão, eu não tenho dor de cabeça, eu só escolho o jogo, o cara senta lá com maior paciência, maior educação e me ensina a porra do jogo. A gente conversou sobre isso hoje nas partas de evento, né? Os eventos mudaram quando começou a ter um monitor pra poder explicar, né? O mestre de jogo e o monitor, eu acho que eles são papéis análogos nesse sentido. Exatamente, porque eles têm que construir uma experiência bacana. É claro que enquanto o mestre e o jogador são co-autores em uma narrativa no RPG, eu posso dizer que o monitor e os jogadores são co-atores em uma narrativa emergente, e aí é uma outra teoria dos jogos, sobre a experiência do jogo de tabuleiro. Que experiências eles vão construir, né? Quantas vezes vocês não ouvem alguém falar assim, nossa, esse cara é o matador da mesa, nossa, aquela dali é a mais sortuda da mesa, nossa, aquele cara dali tem um coração peludo, porque ele só faz maldade com os outros jogadores. Gente, isso é um elemento que está surgindo da experiência que está sendo criada que só acontece ali na mesa de jogo, né? Com o monitor ali, um bom monitor, enfim. Isso independente do jogo, tu pode estar jogando um fel de secão e o maluco ser o coração peludo que vai sempre marcar as tuas ações ali, meu irmão, que a gente chamou de coração peludo. Cara, a gente vai criar esses personagens, esses arquétipos, mesmo dentro do Euro Mais Bizarro, cara. Tem gente que não entra no mundinho. Eu sou um cara que eu entro fortemente em qualquer mundinho. Eu jogo Viticulture e eu me sinto bom da vinícola, meu aluco. Também sou assim. Eu jogo Terramistica e eu acho que eu sou lá o gigantão que tá tendo a vantagem do bagulho da montanha. Vambora, maluco. Eu preciso, tanto que uma das características de quando eu faço um review de um jogo é o quanto eu entrei no mundinho dele. O quanto aquilo me chamou pra dentro dele. O quanto eu me senti dentro da parada lá. Sacou? É isso, cara. Quando eu joguei o Macau... É, o Etnos. Por o Etnos, a gente tem a ação fora Temer, que é quando o maluco fica... Quando o maluco estoura o dadinho lá e o maluco mete o pé, né, tu perde um trabalhador, né, porque ele criou o Fora Temer. É a ação do Fora Temer que a gente criou, porque foi durante o Fora Temer e quando a gente jogou a parada virou essa porra. Caraca, é o Fora Temer. Rolou o Fora Temer. Rolou a parada, cara. Então, um acaba entrando no mundinho e transportando isso lá pra dentro. Até esse mundo de sensações, né, por exemplo, no board game, por exemplo, eu sinto que eu tenho que ter a moeda de metal, tem que ter o cheiro, o tato, porque faz parte da imersão como um todo, né? Eu acho que quanto mais, como o Fabrício falou, né, eu tô lá me sentindo um produtor de vinho. Então, quanto mais os componentes, mais a imersão tiver fazendo parte daquele jogo, mais você entra ali e participa, realmente se sente. É uma parte do RPG porque você tá abstraindo, tirando o teu eu de cena, né, e criando aquela questão na cabeça. Eu sou um produtor de vinho, né? Então, você passa a subir um papel, né? Que é a parte do RPG. Ô, Sandro, a galera da Gorilla 3D deve estar amando a sua fala agora. É, a sua fala agora. Eu gosto do toque da moeda, eu gosto de sentir o cheiro. Sabe aquele toque? Se a gente fala de sensação táxi. Quem não quer? Quem não quer uma moedinha de metal na mesa pra ficar com a moedinha pra cima? Muito bom. Existe uma, não é uma lenda, isso é um fato, o Esplendor, depois que o cara botou fichinha de poker no lugar do taio normal, o Esplendor bombou. Foi quando o Esplendor voltou a vender. E o Esplendor que tá vindo agora da Marvel não é fichinha de poker, galera. Aí não tem como. É a taiozinha normal, vai vender porque é a Marvel. Vai vender porque é a Marvel. Não, aquele toque da moeda de metal do fichinho de poker. A fichinha de poker pra tu ficar com aquela porra na mão enquanto tá pensando ali. Aquilo é a parada que faz a maior diferença, sacou? e hoje já existe uma tendência de jogos euros serem mais temáticos. O que eu chamo, é, o que eu chamo carinhosamente de Eurotrash. É o Eurotrash, cara. É o jogo com todas as características que é euro, mas com uma puta temática, com quadrinhos cacete, né? Fala aí, Gustavão, que tu queria falar mais sobre isso. Não, e tem uma tendência até de você ter esses jogos euro com campanha, já tentando, mesmo que de uma forma muito rasa, colocar alguma narrativa ali. O Maracaibo tá chegando aqui no Brasil, é um exemplo de um jogo do Feaster que desde lá do All My Goods tem tentado colocar um pouquinho de narrativa, mesmo que seja um texto desse tamanho aqui. Mas ele já coloca ali porque cada capítulo que você joga, então você pega o All My Goods, por exemplo, aqui no Brasil a Paper Games lançou o All My Goods, tem expansão, e aí nessa expansão você tem capítulos e tem até branches, tem galhos no capítulo e você pode ir pro 4A, 4B, e aí isso o próprio Feaster fez em vários jogos, eu tô jogando solo o Blackout Hong Kong, ele tem um elementinho narrativo, um texto ali, um flavor ali, o Maracaibo também tem isso, mas tem uma editora que já tá pensando além disso, que pra mim é a Mind Clash que lançou o Anachrony, que tá aqui, e aí eles estão agora com o Perseverance que é um Eurogame pesado, só que ele tá com capítulos e tem uma história por trás do jogo, e não apenas isso, mas você tem miniaturas no jogo dos dinossauros, ele conta toda a parte política do que tá acontecendo ali no jogo, quando você joga o capítulo 1, que é uma caixa, é como se fosse um jogo fechado, e o capítulo 2, um outro jogo fechado, tem capítulos da história, quando você sai de um pro outro, ele dá um time skip de um ano ali, que no primeira parte do capítulo 1 do Perseverance, você tá jogando, você tá descobrindo uma ilha, tem os dinossauros, e no segundo capítulo, você já tá, tipo, avançado na ilha, então você já tá domando os dinossauros, então, tipo, e vai ter também o capítulo 3 e 4, mas no Kickstarter tava 1 e 2, então eles estão tentando colocar um elemento narrativo muito forte, uma história muito forte no jogo, né, e isso é muito interessante pra você ver que, no final das contas, como até o Luciano falou, todo jogo, toda experiência, né, é, querendo ou não, um storytelling, a gente sempre busca um storytelling em tudo, né, contar uma história, às vezes um xadrez é um storytelling, porque aquela partida se torna uma história, né, tem a história lá do campeão que brigou com o computador lá, né, da IBM, então você tem um storytelling, olha só, eu tô falando disso, não sei os nomes, mas eu tô lembrando, cara, teve uma história por trás disso, né, que eu sei que o RPG, ele é a história, mas o board game também pode tornar uma história real, né, criar uma história ao redor dele, né. E olha que legal, e olha que legal ver pessoas que nem o Luciano falando, né, ele fala com tanta paixão pelo RPG, né, e fala tão bem, bem assim, pô, impressionante, cara, que você fica com vontade realmente de jogar, né, interessante, por isso que eu falo que o papel do mestre é a pessoa que vai levar a experiência do RPG, assim como a gente tem uma responsabilidade com os jogadores iniciantes, né, de saber levar o hobby, né, pra que ele seja aos poucos, né, entre aos poucos, assim, com os jogos certos, na hora certa, acho que o RPG também tem um pouco disso, né, eu senti que o RPG também tem a questão da miniatura, que não tinha tanto, agressiva, então, depende da pessoa pra levar, eu queria saber de você, como levar um jogador, assim, pra dentro do, não do hobby, mas do RPG, nos tempos atuais? É, sabe aquela pergunta que a gente entra na Borja dos Emburgers e o monitor faz? Vocês querem um jogo mais complexo, mais simples, festivo, vocês já jogaram o quê? Eu acho que, nesse sentido, o RPG tem a mesma nível de apropriação, tipo, hoje a gente tem um jogo chamado Cobolds Eat My Baby, né, os coboldes comeram meu bebê, claro que esse tema é horroroso, triste, mas, qual é o tema do jogo? É justamente você frustrar os planos dos coboldes, velho, só que você tá jogando com coboldes e você tem habilidades como sorriso fofo, você para diante dos inimigos, dá um sorriso, eles falam, ai, que fofinho, e não te matam, então, você vê que o tipo de narrativa que Cobolds Eat My Baby tá trazendo é diferente do Vampire, o cara do Vampire, ele vai ouvir Lacrimosa, né, Sisters of Mercy, e vai botar a camisa do Joy Division, esse cara vai querer jogar Vampire, mas se você oferecer câmbio pra ele, Cobolds Eat My Baby, ele não vai ter o mesmo nível de diversão, é a mesma coisa que a gente vê nos board games, então hoje a quantidade de RPGs ela é tão absurda que, por exemplo, se eu sou um comerciante e estou vendendo jogos de RPG, eu ia bater um papo com o meu cliente e ia direcionar ele pro jogo que fosse mais adequado, eu acho que uma outra coisa que é indispensável, a internet é uma maravilha, a internet tá ajudando, a internet hoje é uma opção por causa do contexto que a gente tá vivendo, mas aquilo que o Fabrício tava falando mais cedo, o núcleo social em torno de uma loja de hobby é ali que você encontra o nerd do quadrinho que gosta de RPG, que apresenta o cara do board game, que gosta também de quadrinho, você tem uma comunidade lúdica que vai estar trabalhando todos esses elementos, quando você cria um evento de jogos, não existe, não adianta discutir isso, não existe vitrine e melhor para o jogo do que a experiência do jogo, você tem que estar com mesas, tem que convidar as pessoas a jogarem, e outra, para de nerdir-se, de separar pai de filho, esse jogo não é pro meu pai, não é pra minha mãe, bota todo mundo na mesa, porque o lúdico é pra família, é pros amigos radicals também, é pras minazinhas, é pra todo mundo, sacou? eu acho que não existe forma melhor da gente conseguir fazer, apresentar o jogo e trazer esses jogadores do que o evento, você ser responsável por ele, recentemente, o social, a socialização e a apresentação, eu fiz o evento que é o Dia Nacional do RPG, esse mês, eu consegui trazer famílias pra jogar, então tem a mãe perguntando como é que era o jogo e eu falando, mãe, senta lá pra jogar também, pra ela não sentir que o filho tá vivendo no universo e ela tá em outro, porque aquilo ali é o jogo, e aí aquela mãe já saiu dali falando, ele quer comprar o jogo, como é que eu faço? E o pior que era o evento que tinha muita coisa sendo lançada e eu não tinha o jogo ainda, e aí eu falei pra mãe, não, lá na loja tem uns outros jogos lá parecidos, enfim, então, essa experiência, essa possibilidade que a gente tem de fazer o hobby crescer ou de apresentar esse jogo, essa experiência como produto que vai ser vendido, na minha opinião, são os eventos, é o cara a cara, é o olho no olho, eu acho que a melhor forma de você botar o fazer com que o jogo saia da sua prateleira, você ter o fomento do hobby, eu fico vendo os financiamentos coletivos e na minha opinião, a melhor forma de você dar prosseguimento às suas metas, é mostrar como aquela experiência vai ser alterada por essas metas, elas sendo significativas, por que que eu tô falando de método e de financiamento? Porque você vai querer dar continuidade ao seu jogo, você vai querer que ele continue vendendo, que ele continue sendo publicado e pra isso, aquele cara do ponto de venda que tá com o seu jogo lá, ele tem que criar uma experiência de jogo pra quem tá entrando na sua loja, pra quem tá participando do seu evento, né, é a, pra mim, é a forma que a gente encontraria aí pra... Cara, eu já falei isso, que o board game é uma ferramenta social, teve gente que preferiu me entender errado disso que eu disse que o cara tinha problema de cabeça, mas não, o cara, é, o cara, eu teve um cara que mandou uma mensagem uma vez pra internet, é até bom que a gente esclarece isso aqui, o cara mandou uma mensagem falando o seguinte pra mim, ele, Fabrício, eu jogo solo porque eu trabalho embarcado e quando eu não tô trabalhando embarcado, eu só posso jogar na hora que a minha mulher está trabalhando, isso, não vamos botar gênero na parada, a companheira ou o companheiro dele está trabalhando e ele tem que jogar nesse momento, porque ele não pode fazer nada sem o companheiro dele, aí eu falei, brother, jogar é o teu menor problema, porque depois é a família que não pode mais ver, são os amigos que não pode mais ver, sacou? E eu falei isso no vídeo, falei, cara, tu tá com um problema que não é jogar, teu problema é outro, você tem um problema de relacionamento, que vai ser até uma pauta na Aftermath em breve, a gente tá chamando uma galera de apoiadores e tal que a gente vai fazer um programa sobre isso, hobby e relacionamento, porque tem muita gente, a gente tem vários exemplos, por exemplo, o Orne e a Lu, eles brigam se um jogar um jogo que o outro não jogou, e a Lu é tarja pretaça, maluco, então se o Orne jogar um jogo pesado do Feld ainda por cima, que o Orne é fã do Feld, tem todos os Feld no armário, caralho, se ele jogar e a Lu não jogar, a Lu vai ficar puta, sacou? Como tem exemplos de que a mulher joga e o marido não, sacou? Tem vários exemplos disso, vários exemplos disso, e tem uns outros exemplos que o marido gosta e a mulher não gosta, e tem gente que não gosta de nada, então nem tá aí na parada que não gosta, não tem que ficar aqui mesmo, mas existe essa parada, então a gente vai falar sobre isso, a gente vai ter um programa pra falar sobre isso, porque o hobby é uma ferramenta social, você pode jogar solo, claro que pode, tudo na sua vida você pode fazer solo, mas poucas coisas são maneiras, sacou? Tem umas que são necessárias, mas tem poucas que são maneiras, entendeu? Então, porra, você tem que ter essa, o hobby é essa ferramenta social, de a gente poder estar, eu conheço o Luciano que vai fazer uns 20 anos, e a gente começou porque a gente jogava o Warhammer no play de um brother no Engenho Novo, ou ia na ponte HQ jogar em Ipanema o Warhammer, sacou? Tinha fórum, era época de fórum na internet, tinha que usar o fórum pra marcar as paradas, sacou? e quando o Luciano falou o lance da loja, isso é muito importante, porque muita gente vira pra mim e manda a pergunta, como é que eu faço pro meu amigo jogar jogo de tabuleiro comigo? Aí eu falei, brother, não vai, o meu melhor amigo, a única coisa que eu tenho em comum com ele é o clube de regatas Vasco da Gama, cara, porque ele gosta de pagode pra caralho, eu não suporto, eu gosto de samba, mas não gosto de pagode, sacou qual é? A única coisa que a gente tem em comum é o Vasco e que a gente é sócio junto e que a gente vai o ano inteiro ver o Vasco jogar. É a única coisa que a gente tem em comum, cara. Aí, olha que parada louca, isso vai virar um programa também pro Aftermath, porque durante a pandemia eles estão, esse meu casal de amigos, minha melhor amiga e meu melhor amigo casaram, ou seja, eu fui o maior oportunista do caralho que eu já resolvi tudo de uma vez só. E eles estão morando no prédio onde o ex-sócio do Diversão Offline mora, o Alan, estão morando no mesmo prédio. no mesmo condomínio. E eles jogaram outro dia num evento que teve no prédio. Não sei se o Alan tem alguma coisa a ver com isso, mas eles jogaram. E ele virou pra mim e mandou, porra, joguei aqui com a galera, aquele jogo que tu tem do coelho e tal, e a minha amiga que é esposa dele falou, quando voltar, quando voltar ao normal, vamos pelo menos uma vez por mês jogar. Partiu dela. Cara, essa estante tá aqui cheia de jogo no meu quarto? há uns oito anos, os caras vêm na minha casa, eles sabem o que tem aqui. Eu não vou virar pra ele e falar, vamos jogar, vamos jogar. Não. E quando é que eu fiz isso? Quando é que eu fiz esse primeiro movimento? Porque RPG, eu joguei com a galera da rua, não precisei sair da minha rua. Mas o Magic, eu tive que ir pra uma loja conhecer gente pra jogar, porque a galera da rua e meus melhores amigos não jogavam. então eu só comecei a jogar Magic, jogar Warhammer, sacou que a galera do Warhammer veio do Magic também um pouco. Comecei a jogar jogo tabuleiro quando fui conhecer novas pessoas. Então, esse é o caminho. Aí eu falo pro cara, meu irmão, tu não tem que convencer o teu melhor amigo a jogar, você tem que fazer novos amigos. Você não tem cap de amigos. Você não tem cap de amigos. Sai de casa, vai pra um evento, vai conhecer gente e daqui a pouco tu tá montando uma mesa, cara. Então, esse é o caminho. Essa é a parada. Você chegar, conhecer pessoas novas, conhecer galera que tem um hobby em comum. Se o Rafael não fosse o meu melhor amigo, talvez eu tivesse indo a jogo do Vasco sozinho ou tivesse ido menos. Porque meu pai faleceu há um ano, meu pai era o cara que ia comigo. Então, talvez eu não teria ainda a jogo do Vasco. Eu vou por causa dele. Ele que fala assim, porra, promoção do sócio, vamos virar sócio? Vamos? Tô puto. Sabe a parada que me estressa hoje o clube de regaça baixo da gamba? Pra caralho. Sacou? Mas é o porno. Sacou? Então, a parada é essa, meu irmão. A parada é tem que conhecer gente que tenha vontades em comum que você tem pra você poder ter o seu grupo físico. Tem gente que fala, pô, tem uma inveja da tua fiel. Pô, mas a fiel levou 11 anos pra ser formada. Você não vai formar de uma hora pra outra. Sacou? Vai conhecer a gente, meu irmão. Sai de casa, vai conhecer, pô. Aí foda-se isso. Ó, participar dos eventos. Tem que se dar chance, né? Puxa, cara. É especial. Ó, só uma coisa aqui. O Bruno Martina falou assim que eu devia, eu vou ter facilidade com a questão do mago, né? Da imersão, Porque eu já toquei, porque quem não sabe, eu sou do Pink Floyd, eu toquei no Pink Floyd Cover durante 10 anos, né? Então, a abstração é comigo mesmo, cara. Quando eu toquei uma vez e vi o pessoal soltando bolinha de sabão, cara, eu tocando assim, Shine on Crazy Diamond, o pessoal soltando bolinha de sabão ali, cara, eu falei, cara, realmente, esse mundo é muito imersivo. Incrível, cara, no meio do público, eu tocando ali a guitarra ali, vendo aquelas bolinhas de sabão subindo, eu falei, cara, 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 só depende da gente pra ir emergindo o tema, entendeu? Tá certo. Pra ir emergindo o tema, cara, pra poder chegar a ver qual é, então a gente precisa ter esse entendimento, galera, a gente precisa entender que uma coisa não exclui a outra, você fazer novos amigos não exclui os antigos amigos, você jogar RPG não exclui o board game e vice-versa, sacou? Você pode tudo, cara, e tá aí na tua mão. Porra, quando o meu primeiro RPG eu tive que ir na Xerox do 7 Mandais da Engenharia da UERJ porque era lá que tinha, cara. A cópia que todo mundo no Rio de Janeiro teve, a primeira cópia do D&D, Redbox, que era o livro vermelho, que o cara xerocou o livro de regras e colocou na Xerox da Engenharia do 7 Mandais da UERJ. Aí nasceu o RPG Rio na UERJ, primeiro evento de RPG do Brasil, cara, que era uma parada gigante, bombava absurdamente, caralho. Sacou? Hoje, tu pode entrar na Amazon ali ou na loja preferida sua e comprar o seu livro de RPG e receber em casa. Aí lá vem o cara falar que antigamente era mais difícil. Porra, era mesmo, cara. Era mesmo. E você está falando aí da RPG Rio, eu estava conversando com o marido da Esther, da Wozni, o Wozni. Da Wozni, cara. E aí ele falou, eu estava com ele no evento lá em Niterói, aí ele falou para mim que quando eles fizeram essa primeira RPG Rio na UERJ, eu estava esperando umas 300 a 500 pessoas. Apareceram 1.300, meu irmão. Isso aí. É, por quê? Porque ninguém tinha acesso, a única maneira de você conhecer o hobby era indo no evento e ela teve que abrir uma porrada de sala de emergência dentro da faculdade para receber a galera. Tem uma foto icônica do Jornal do Brasil que era os nerds invadiram a UERJ. O cara foi para o quarto andar, tirou uma foto lá de cima da porta e aquele mar de maluco, porra, esperando abrir a porta para subir para o RPG Rio. Isso foi capa do Jornal do Brasil. Da revista Programa do Jornal do Brasil. Aí, no último final de semana, a UERJ foi tomada por amantes de vampiros. Aí fudeu, né? Porque mandou amantes de vampiros a Universal se amarroniza. Aí botou amantes de vampiros, de calabouços e o caralho, que botou essa foto lá. Então foi uma parada cavalar. E o que ele falou, o OJNI, ele tinha uma banca que foi a primeira banca que sustentou a gente nisso, que era a banca do OJNI no centro do Rio de Janeiro. Então você tinha a Ponte HQ em Ipanema, a Banca do OJNI no centro e a Livraria da Vinte no centro do Rio também, que foi a primeira a importar fisicamente os jogos originais. Sacou? E tinha o famoso dólar livro, que era o maior caô da parada, que era para cobrar mais caro o bagulho. Tinha o dólar normal, aí tinha o tal do dólar livro, que era o triplo do preço para custar... É, porque o preço do livro vinha em dólar na capa, né? Então você, pô, é tanto... O dólar está tanto aquele valor, tu já convertia na hora, mas não, aqui tem o tal do dólar livro, que é a importação. Era o caô que metia. E muita gente caiu. Eu comprei... Não, não comprei nada lá, não. Todos os livros que eu comprei foi na Ciência Moderna e o Monster Manual na Alfarrabista. Então eu não paguei o dólar livro, não. Não, mas era... Tinha na Tijuca e no centro do Rio também. Então, cara, eu me lembro, cara, que para comprar meus primeiros dados poliédricos, foi uma quest no centro para poder achar. Hoje você compra um set de dados e manda entregar em casa, cara. Sim. Então é mais fácil você ter acesso, mas você tem que ter uma iniciativa sua para conhecer gente, para fazer os seus amigos e poder fazer as suas mesas. Uma coisa legal, viu, Luciano, que o pessoal perguntou aí no chat, né, se as miniaturas... Já que o Fabrício falou daquela questão dos dados e tal, eu também tenho interesse em saber até que ponto essa imersão aumenta quando você coloca miniaturas, um monte de componentes dentro da imersão do RPG. Porque aí você pode fazer um RPG assim de boa, né, sem componente nenhum, tal, só um dadinho ali. E somando isso do Fabrício, como que é que funciona isso? Você cresceu, você tem componentes e tal? É, o início de 2000 viu a produção chinesa ganhar o mercado mundial, né, gente? A gente... Esse oba-oba que vocês têm hoje de 500 jogos com miniatura, isso não existia na década de 90. Você tinha um Hero Quest, você tinha um Legends of Steel, e, velho, levanta a mão pro céu, que foda, tem um monte de miniatura, você não tinha. Aí vem dos tipos de RPG, é um negócio engraçado. Existe uma coisa chamada teoria GSM, né, que é o gamista, narrativista e simulacionista. A galera do gamista, ela tem tantos squares, a magia acerta, o alcance do arco são tantos squares, então, as miniaturas, elas não viram só um elemento, um prop de imersão. Elas são necessárias pra gente ter um combate estratégico mais funcional. Agora, gente, RPG é um jogo de imaginação, né, então, assim, eu já mestrei pelo Discord, por exemplo, agora eu tô jogando um jogo chamado Nobilis, e a gente só usa o Discord. Não tem nem planilha na tela, não tem nada, né, um jogo narrativo. Você viu aquele robô do Discord? Não, não vi não, sério? Tem, pô, você pega um robôzinho, ele gira qual o dado, você escolhe qual a face de dados que você quer pra te passar. Ele faz tudo automático. Sabia não, me passa sim. Então, é isso, a miniatura vai ajudar esse jogador mais gamista, mas pra experiência do RPG, nenhuma miniatura é necessária. Isso, isso, é, isso sem falar que a galera tem um milhão de outras, saídas, né? Tem marcador de cartonado, tem miniatura de papel dobrada, tem assim, quem é criativo, parceiro? Um milhão de canal no YouTube ensinando você fazer esse material aí. O que eu curto muito é música. Tanto que uma das coisas que eu fiz quando eu comecei a criar o RPG da Fiel, que a gente nem botou o nome da campanha, que é, não sei o que, nem sei o nome, mas eu botou o RPG da Fiel, que era muito pra focar nesse lance de um grupo de amigos que se encontrava semanalmente antes da pandemia, agora joga um RPG pelo Discord, né? Então era muito pra focar isso. A primeira coisa que eu fiz foi, cancelei minha Apple Music, que eu tava meio de saco cheio, e assinei o Spotify, porque tem playlist de RPG lá. Legal, né? Com um monte de áudio, de um monte de áudio, copyright free, cara. Bem massa. Copyright free. Então eu posso botar na minha live com a imersão. Eu ainda não fiz a playlist, tipo assim, a porrada pra investigação, pra estar na taverna. Eu dou play lá e é aquilo que tá lá, sacou? Às vezes casa. Entra uma música mais quente e a porrada tá estancando. Às vezes casa. Mas não dava, mas não dava. Era essa parada aí, meu irmão. Sacou? A música eu preciso. Bem, alguém mais alguma consideração pra fazer? Caraca, a gente, ó, bombou. Já estamos com 65 minutos de live aí. Rapaziada, apareceu em piso aí. Alguém mais alguma coisa? Quer falar alguma coisa, Gustavão, sobre o Apautos? Já vai se apresentando, vai se despedindo, falando do Gambiarra. Manda vir aí, Gustavão. Não, achei, cara, achei sensacional essa discussão, porque até eu mesmo fiquei assim, tipo, cara, nossa, teve esse, aqui na Gen Con, na quinta-feira, teve o anúncio dos painéis, dos anúncios de lançamento de RPG e board game tudo junto. E naquela hora eu tava tipo, caramba, por que que tá fazendo tudo junto, né? E assim, se você for realmente pensar, a conexão que tem tudo ali, a gente tá falando de jogos de mesa, no fim das contas, né? É card game, é card game colecionável, é war game, é board game, é claro que o gosto de cada um vai pra um lado, vai pro outro, pode gostar de tudo, whatever, até dentro mesmo do próprio board game você tem essas diferenças, a gente falou, ameritrash, aerogame, party game, family game, enfim, você tem de tudo. Então, é muito bacana que a galera entenda, né, que hoje, aqui no nosso mercado, existe essa tentativa de fazer fusão de vários lados pra tentar conseguir mais público, né? Você tem aí lançamentos da Galápagos com RPG, com board game, e board game, nessa mesma live, eles colocaram desde jogo da Marvel, a jogo pra dois jogadores, a jogo pequeno, jogo grande, um barragem, então você unindo essa galera toda, a gente consegue desenvolver esses hobbies no Brasil de uma forma, vamos dizer assim, proporcional, né? Porque o RPG, claro, no Brasil já é muito mais desenvolvido que o board game, ele sempre foi, pra quem acompanhava Dragão Brasil, que nem eu, que hoje a Dragão Brasil não é uma revista física, mas antigamente a gente ia lá e comprava na banca, né? E ela teve vários formatos, enfim, foram muitos anos disso, né? Então, é interessante você ter esse público em conjunto, e ter essas, entender que você tem essas semelhanças, essas conexões entre ambos, pra juntar todo mundo, porque o importante no fim das contas é a galera ter experiência com algo que faça sentido, do jeito que elas curtam, e hoje tem centenas de milhares de opções pra você se divertir, ter uma boa experiência social no fim das contas, que é o que importa, a gente, o socializar, né? Sair da tela, apesar de hoje a gente tá da tela, né? Por conta da pandemia, a gente tá preso, cada um aí na sua casa, né? Mas, pelo menos, ter essa interação entre si, jogando. Isso aí. E aí, Sandrão, manda um papo. Bom, pessoal, obrigado pela oportunidade, obrigado, Fabrício, tudo mais, agradeço também o Luciano, que deu uma aula aí, pô, sensacional, Luciano, muito bom ouvir de você, isso aí, né? Eu tô entrando nesse mundo e tudo mais, eu acho que os jogos de board game que representam, digamos, experiências de RPG, não estão em primeiros lugares do mundo no board game geek à toa, né? A gente vê um monte deles aí, né? Mostrando essa representatividade do RPG, basicamente, quem veio de lá, né? Que é legal aprender um pouquinho mais, né? Com pessoas que conhecem realmente e tal, né? Eu sou uma pessoa que veio, como eu falei, já veio de fora pra dentro e espero ter alguma oportunidade melhor, né? Eu vejo que, pela tua fala, assim, já pela fala do próprio William, que gosta bastante lá do nosso canal, tal que essa figura do mestre, essa figura da pessoa que passa a ideia faz total diferença pra levar boas experiências pra mesa, né? Então, agradeço você aí porque foi show de bola. Valeu. E eu queria agradecer a oportunidade, é fantástico falar com vocês, compartilhar com vocês, construir com vocês aí essa ideia e pra galera que tá assistindo, aceitem essa provocação do Fabrício, conheçam os jogos de RPG, quem tá jogando board game, conheçam os jogos de board game, quem tá jogando RPG e na hora que vocês ouvirem uma babaquice dessa de que uma coisa não fica com a outra, já sai criticando logo, mete o pé na porta porque nós temos um grupo muito pequeno, se a gente não se unir, se a gente não naturalizar o lúdico, a gente vai continuar ter gente dizendo que tem a ver com capeta, aumenta a violência, entre outras merdas, né? Então, vamos desconstruir isso e vamos aí só agregar e botar a galera junto pra se divertir. Gente, beijo no coração aí pra todo mundo. Galera, antes de encerrar, eu botei aí no chat o link do Gcon Events pra você ir lá e entregar o seu ticket. Isso é fundamental pra que o número bata na Gcon gringa e, pô, olha como foi maneiro, olha como foi bacana a participação. Então, o link tá aqui, ó, vou colocar de novo agora no chat, beleza? Entra lá, faz isso. Bem, pra quem chegou mais pro final, cara, se inscreve aí no Borges & Burgers que segurou, tancou no peito e eu vou falar uma parada pra vocês, eu tô quase esmurrando o computador porque deu 3h10, a internet ficou irada. Eu vou mandar pra vocês daqui a pouco o histórico da minha conexão como ficou e, caraca, eu tô muito puto, cara. A gente teve um desespero, uma correria desgraçada pra poder fazer isso aqui acontecer e a cacete... Eu tô com o histórico salvo aqui pra mostrar pra vocês como é que tava antes de começar a live e depois que começou a live. Maldita internet da Claro. Muito obrigado pelo que você proporcionou pra gente, sua Claro maldita. Mas olha só, se você tá aí, já dá o like, dá o like aí, se inscreve no Borges & Burgers que tá criando conteúdo direto aí, apoie o seu criador de conteúdo, a gente precisa... Cara, o like ajuda, o comentário no vídeo ajuda absurdamente. Então, galera, se inscreve na Borges & Burgers se você ainda não se inscreveu aqui, dá um inscritozinho do lado. Tem também no Instagram o Gambiarra, tem a Borges & Burgers. Tem no Instagram também, né, Sandrão? Sim, sim. Então vai lá no Instagram, procura também, segue todo mundo, porque a gente... Tu tá com qual Instagram dos Jogos Filosóficos também tem, Luciano? Ou só tem o teu pessoal? Não, só o pessoal mesmo, mas eu costumo... Onde eu falo, eu costumo postar lá. Beleza, então a Luciano Bastos ou a Game Maker também, enfim, galera, continuem assistindo o Gen Con, lembrando que no Aftermath mais tarde tem o After Night da Gen Con, onde a gente vai bater papo sobre o que rolou nesse dia de Gen Con. A gente não queria fazer isso, mas acabou rolando na quinta, acabou rolando ontem até três horas da manhã e hoje também vai rolar mais tarde aí, vocês troquem uma ideia, a gente vai estar na Twitch lá, porque aparentemente a desgraçada da internet voltou a funcionar, então a gente pode fazer a live mais tarde, beleza? Rapaziada, fique bem, fique tranquilo, se for sair de casa, por favor, usa a máscara, está melhorando, mas ainda não está 100% melhorado, beijão, forte abraço, tamo junto.